E agora a matéria da TVE, lá de Salvador, nossa parceira sobre o jogo de ontem. A fatalidade pra gente, a alegria pra esse povo aí do Bahia, do 6x0 do Bahia contra o Vitória da Conquista. Põe na tela. Essa era a última oportunidade do Bahia conquistar um título no primeiro semestre de 2015. Essa tácia é nossa, esse semestre não pode passar em branco. Vamos ganhar esse título. E era a primeira chance do Vitória da Conquista levar pra casa a taça de campeão baiano. No lado, tricolou a preocupação por conta do revés na última quarta-feira. Até quinta-feira a gente tava sentido com relação a não conquista, mas aí depois nós começamos a conversar e trabalhar que a gente tinha oportunidade em 90 minutos de conquistar um título que seria importante pra nós e pro nosso torcedor. E ainda por cima, no primeiro encontro da final, 3x0 pro bode. E a confiança dos torcedores no time do interior estava nas alturas. Bem, amigos da TV, falamos ao vivo aqui da Fondinaba, em Salvador, capital da Bahia. Aí você vê o Conquista. O Conquista tem a vantagem de 3x0. O Bahia joga em casa, mas o torcedor do bode faz um barulho. Um barulho surdece, né? Bode, campeão! Mas nem mesmo a indigesta missão de ter que vencer por 3 gols de diferença tirou a confiança dos torcedores e dos jogadores do Bahia. Aliás, parece que confiança era o que o time mais tinha contra o Conquista. Em menos de 30 minutos, o tricolor já vencia por 3x0. Mas calma que eu vou te contar como foi. O primeiro saiu aos 9 minutos. Cruzamento na área. Bate, rebate e Robinson mandou para as redes. O segundo, aos 13. De novo, cruzamento da direita. Viafara afastou e Bruno Paulista acertou um chutaço. Golaço na Arena Fonte Nova. E o terceiro saiu de um contra-ataque que Eza, sozinho e com calma, mandou para o gol. E a missão que antes era complicada para o tricolor passou a ser do Vitória da Conquista. E poderia ter ficado pior se Zé Roberto. E que Eza não tivesse desperdiçado duas oportunidades. Faltava agora 45 minutos de jogo para definir 4 meses de trabalho. E o Conquista sabia muito bem disso. Tanto que foi para cima no início da segunda etapa. Só que o clima esquentou entre Jean e os jogadores do bode, depois que o goleiro resolveu provocar o atacante Tatu. Mas o jogo ainda não estava definido. E aquela brincadeira poderia mudar a história da partida. É muito importante o apoio deles. Principalmente naquela hora. Foi muito importante para que eu não abaixasse a cabeça. Não deixasse cair. Mas não mudou. O que mudou mesmo foi o placar. E mais uma vez para o Bahia. Zé Roberto foi derrubado na área. Pênalti. Na cobrança, Souza bateu com calma e fez o quarto gol tricolor. Com o 4x0 no placar, o Conquista agora teria que fazer dois gols para colocar a mão na taça. Aí Diego Aragão resolveu colocar a mão na bola. E dentro da área é pênalti. O jogador ainda foi expulso de campo. Na cobrança, Souza, com mais tranquilidade ainda, fez o quinto gol do Bahia. Festa nas arquibancadas da Arena Funtinova. E ainda deu tempo de Chiesa marcar o sexto depois de driblar a viáfara. 6x0 para o Bahia. E quando o juiz apitou o final do jogo, para o Vitória da Conquista, apenas as lágrimas poderiam falar pelos jogadores. Se três era suficiente, imagine seis. E foi assim, com muita fé, se goleada, que o Bahia conquistou o bicampeonato baiano, o 46º da sua história. A gente escutou um monte de gols durante a semana, mas a gente colocou no objeto nosso que era ser campeão. E graças a Deus a gente fez um grande jogo hoje e a gente merece essa conquista. Nós sentimos a derrota assim, a não conquista da Copa do Nordeste, que tinha que sentir. Então foi em cima dessa situação que nós trabalhamos a cabeça dos atletas. E eles entenderam e viram que realmente a gente teria condições de fazer um grande jogo como fizemos e conquistar o título. Como eu disse antes, lá no início do programa, tomar o terceiro gol aos 22 minutos do primeiro tempo foi fundamental para o Vitória da Conquista perder o título baiano de 2015. Infelizmente, nasceu um outro jogo onde o time que poderia se defender tinha que atacar e o psicológico já estava extremamente abalado para fazer isso. O time não conseguiu reagir depois de um furacão chamado Bahia, que passou por cima em um primeiro tempo, nos 22 primeiros minutos do primeiro tempo, e passou por cima muito bem. O Bahia que veio como um rolo compressor e que talvez, se tivesse feito isso em outros jogos, teria se saído melhor no Campeonato Baiano, em outras partidas, apresentado um melhor futebol e quem sabe ter conseguido passar pelo Ceará, principalmente no primeiro jogo, aqui na Fonte Nova, quando perdeu por 1x0. Talvez se o Bahia tivesse mostrado este rolo compressor contra o Ceará, a história seria outra. O Bahia jogou e jogou muito bem, talvez sua melhor apresentação, com certeza, sua melhor apresentação em 2015. O que acuou o time do Vitória da Conquista, que não pôde mais fazer alguma coisa, não conseguiu reagir, apesar do eu acredito da torcida. Mais uma vez, parabéns, Vitória da Conquista. Isso não é demérito nenhum, é mérito ser vice-campeão baiano de 2015. E o repórter Júlia C. Santana foi acompanhar, junto com a torcida aqui em Vitória da Conquista, o jogo, as reações. O povo sofreu um pouquinho, viu? Põe na tela. Quais são os sinais de um jogo aflitivo? Rostos preocupados, unhas roídas e, é claro, muito. O jogo entre Vitória da Conquista e Bahia no final do Campeonato Baiano foi assim. Nós vamos mostrar agora tudo isso, só que através de gestos, de gritos e reações da torcida alviverde. Já nos primeiros minutos, os torcedores já pareciam prever que algo difícil estava por vir. Não bastou muito para o pesadelo do torcedor começar 10 minutos de jogo e surge o primeiro gol do Bahia. A nossa equipe nem teve tempo de perguntar ao torcedor o que estava achando deste primeiro gol tão cedo que outro apareceu três minutos depois. Normal, acho que o Bahia deu sorte, fez dois gols de sorte. Então, como o futebol é assim, aparece um lance desse isolado e o time vai fazer um gol. Pode acontecer a mesma coisa com a vitória da Conquista, é normal. Mas não foi sorte, não. O Bahia estava impossível. Nem precisamos da imagem do jogo para dizer quão forte veio o tricolor baiano para a partida. É só ver no rosto de cada um dos torcedores do bode. A criptonita não estava funcionando contra o Superman da capital. Prova disso é que, aos 23 minutos, o Bahia fazia o terceiro, igualava o Conquista em três gols. O torcedor estava nervoso, triste, decepcionado. Ficou nervoso, primeira vez na final, foi jogar em Salvador. Acho que não aguentou a pressão lá. O estádio não está nem tanto cheio, mas foi a primeira final do time, fora de casa. Acho que ficou nervoso. Pois é, mesmo com os 3 a 0 do Bahia em cima do Conquista, a torcida acreditava. No começo do segundo tempo, quem acompanhava o bode deu uma esquentada, apoiando o time e mandando boas energias. Dentro de campo, o Conquista também estava mais elétrico, vivo. Até que outro gol do Bahia fez time e torcida murcharem. Já eram 4 para o tricolor, 0 para o Conquista e o título ficando na capital. Dona Norma, no alto dos seus 65 anos, não se conformava. O coração parecia sair pela boca. Está indo pela boca, está disparado, mas confiante. Acho que ainda dá tempo de a gente fazer pelo menos um gol e que seja mais difícil, porque para o interior tudo é mais difícil. Daí em diante, teve mais dois gols, um deles também de pênalti. Eram 6 a 0. Parece que não tinha muito o que fazer. O bode não reagia, o torcedor também não. Apenas lamentava. Com tantos gols, até parecia um episódio que muita gente, infelizmente, não se esquece. Rapaz, só lembra a vitória da Alemanha, só pensa nisso. Final de partida, Bahia campeão e o bode sem freio, como foi chamado até aqui, parece que perdeu o fôlego. A torcida tentou arranjar explicações para a goleada do Bahia em cima do Alviverde. Rapaz, foi para cima e já era, né? Pegar o Bahia lá dentro, a forma que o Bahia é mais preparado do que o Conquista. Mas é assim mesmo, né? Não deu esse ano, vamos ver, próximo ano, ver se dá, porque senão... Não sei, o time ficou apático, enfim, perdeu 6 a 0, mas o time é bom. É, não teve torcedor do Conquista lá, né, praticamente, comparado aos torcedores do Bahia. Então, eu acho que foi a torcida mesmo que não ajudou muito. Foi a primeira final do Vitória da Conquista no Campeonato Baiano da Primeira Divisão. O time ficou com o vice-campeonato. Os próximos desafios do Bode neste ano serão na Copa Governador do Estado. Com já três títulos na competição, tomara que nenhum novo apagão surpreenda o torcedor. Pelo menos até as unhas ruídas estarem bem crescidas e o trauma do último domingo já ter passado. É, gobião! Uhul! E assim a gente encerra o Esporte UESB de hoje, mandando um abraço para todas as torcidas do Bahia. Queria mandar um grande abraço para o nosso querido amigo Paulo Sérgio, para a minha sogra, Dona Selma, para o meu amigo Rodrigo, minha cunhada Renata, Dudu, Laura, Miguel, todo mundo, Bahia e todo mundo, gritou muito e comemorou muito ontem, assim como nossa amiga Ingrid. Um abraço para todos vocês e até a próxima semana. Um beijo, Jéssica Santana, torcedora do Bahia doente. Um beijo, beijo, beijo e até semana que vem, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho